Hoje é mais um dia da gente relembrar de algumas refeições que parecem até impossíveis de serem consumidas por simples mortais, mas que se tornam pequenos aperitivos para os pacientes do doutornal. Bem, prepare-se para ficar surpreso que no vídeo de hoje você verá as mais absurdas refeições já registradas, algumas delas sendo devoradas em quantidades fora do comum. E se você quiser mais vídeos com esse tema, deixe um eu quero aqui nos comentários. E aproveita e já deixa o seu gostei, e se é a sua primeira vez aqui, se inscreva e já ative o sino para não perder nenhum vídeo que rola aqui toda semana. Então é isso, sem mais enrolação, simbora para o vídeo. A presença de Gina Kressley no programa Quilos Mortais quando tinha quase 30 anos de idade foi muito aguardada pelos fãs da série. Como uma pessoa lutando contra a obesidade, ela era vista como uma fonte de inspiração para os outros que estavam passando pelo mesmo desafio. Embora tenha lutado contra a obesidade mórbida desde a infância, Gina não desistiu e decidiu enfrentar o problema. Durante a sua jornada no programa, vimos que Gina vivia com Betty, a sua companheira, que inclusive era quem fazia o seu café da manhã. Infelizmente, Betty acabava agindo como uma facilitadora, que é como o doutornal costuma chamar aqueles que dão uma quantidade de comida exagerada para os pacientes. Logo, podemos entender o porquê a mulher não consegue controlar o seu vício em comida. Enfim, além de ajudar no banho, era Betty que também sempre preparava as refeições na casa. E para começar bem o dia, no café da manhã, Gina ganhou um presentão da namorada, que apareceu com dois pratos cheios de comida, onde um parecia um pão enorme de hambúrguer com creme e três steaks de frango, e um outro prato com ovos e bacon. Aposto que você deve ter achado que depois desse tanto de comida, a mulher ficaria cheia por pelo menos algumas horas, né? Pelo contrário, logo depois desse pequeno café da manhã, sua irmã chega com uma sacola com mais comida para ela. Dessa vez, foram mais dois sanduíches gigantes recheados com muita carne, e uma porção de batata com queijo que daria facilmente meio quilo. Só aquela refeição alimentaria uma família inteira, mas Gina preferiu consumir tudo sozinha. No lanche da tarde, ela foi mais tranquila e comeu só uma caixa de biscoito recheado. Mas no jantar, Gina chutou o balde e devorou três marmitas, um com um mega hambúrguer, alguns pedaços de frango frito e também batata frita com muito queijo. E é que nunca pensou para onde vai tanta comida, não é mesmo? Eu sei que a minha família acha que a Bete piora tudo, mas eu sei que o meu peso é um problema que eu poderia consertar, se eu desistisse da comida. Já falamos, várias vezes, de Ashley Taylor aqui no canal, principalmente de seus momentos mais bizarros no programa. Ashley apareceu na oitava temporada do show em 2020, aos 24 anos de idade. E durante a sua jornada, a mulher revelou a solidão e os medos que ela enfrentava. Ashley confessou que a comida sempre foi a sua única fonte de conforto e companhia, e que sem a comida ela estava mais pré-disposta a ter problemas mentais como a depressão. Esta experiência com a depressão era muito familiar para Ashley. Crescer em um ambiente de decepção e isolamento já tinha lhe custado muito caro. Bom, apesar de ter conseguido sobreviver a esses problemas, Ashley sabia que aquela não era a forma mais sustentável de viver. Depois que a sua história se tornou pública no programa, Ashley finalmente viu que tinha uma chance de recomeçar e seguir em frente com a sua vida, se tornando a pessoa que ela sempre quis ser. Já no caso das refeições absurdas da mulher, ela também começou no café da manhã, para variar. Na cena é mostrado ela preparando alguns ovos mexidos e pelo menos duas calabrisas cortadas ao meio, o que geralmente é comum em um café da manhã dos americanos. Mas, logo em seguida, a verdadeira refeição foi revelada. Na verdade, o omelete era apenas um acompanhamento da enorme refeição, que ela estava prestes a devorar. Quando a imagem da câmera se aproximou do restante da comida, podemos perceber que em seu prato também haviam duas rosquinhas grandes com cobertura, duas fatias de torrada com manteiga, além do omelete e as calabresas que ela havia preparado. Calma aí que não acabou. Mais tarde, no almoço, Ashley recebeu uma entrega de uma porção de frango frito, que parecia ter pelo menos 10 pedaços em uma das caixas. E em outra caixa tinham também alguns tipos de salgado, fora dois potes de sobremesa que Ashley pediu. E para completar, um copão de refrigerante que teria facilmente uns 500 ml. A qualquer hora, se tiver comida por perto, não consigo me conter, porque eu sou viciada em comer. Não consigo parar, a comida é um vício. Todo mundo tem algum vício, e o meu vício é a comida. Dominique e seu irmão James viviam em uma situação bem complicada. Além dos problemas com peso, os irmãos também não tinham um teto para morar e viviam em uma van. Dominique estava determinado a fazer uma mudança em sua vida quando foi ao encontro do Dr. Now. Na época, o rapaz pesava cerca de 304 quilos, e o Dr. Now estabeleceu uma meta muito moderada, de perder 50 quilos em seu primeiro mês de tratamento. Infelizmente, Dominique só conseguiu perder cerca de 10 quilos, e não conseguiu atingir o seu objetivo. Este resultado deixou claro que o Dr. Now não estava disposto a trabalhar com ele, até que o próprio estivesse consciente de que precisaria de ajuda para perder peso. Porém, a sua situação complicada e o fato dele sequer ter um teto para morar não impediu que ele chutasse o balde com as suas refeições exageradas. Em um determinado momento, dentro de sua van, Dominique para em frente a uma dessas máquinas para pedir comida, e faz o pedido tanto para ele quanto para o seu irmão. O homem não perdeu tempo e pediu seis pães com bacon, ovo e queijo, seis porções de batata, dois hambúrgueres com três carnes, três cafés da manhã completos, e um milkshake de chocolate grande com chantilly, só para fechar a conta. Dominique deixou claro que a única maneira na qual ele consegue dinheiro é através de programas de governo, como o Vale Alimentação, que não dura muito tempo. Além disso, ele também completou dizendo que quem consegue alguns trabalhos de vez em quando é o seu irmão, porém, nada que pudesse fazer com que eles mudassem a vida da noite para o dia. Mesmo assim, Dominique e seu irmão preferem gastar toda essa quantia em dinheiro com aquilo que eles mais amam na vida, que é a comida. Oi, eu vou querer seis pãezinhos com bacon, ovo e queijo, seis porções de batata, dois grelhados triplos, e também três cafés da manhã completos, e um milkshake de chocolate grande com chantilly. A gente sabe que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, mas parece que Megan leva isso mais a sério do que deveria levar. Pouco antes de dizer o que a maioria dos participantes do programa já disseram, de que o momento de comer é o único em que eles não sentem dores, a mãe de Megan foi para a cozinha começar a preparar o café da manhã da filha. Não vá pensando que Megan é do tipo de pessoa que se contenta com o café da manhã leve ou guarda algum espaço para o almoço. Em vez disso, a paciente devorou um café da manhã mais que completo. Em seu prato haviam três torradas com manteiga, pelo menos quatro ovos mexidos preparados em muita gordura, e algumas fatias de bacon gigante. Além de tudo isso, também tinha outra tigela daqueles cereais cheios de muito açúcar, e um baita copo de leite, que chegaria facilmente a umas duas mil calorias só nessa refeição. Um pouco mais tarde, Megan acompanha sua mãe até o mercado. Lá, podemos ver a paciente adicionando doces e mais doces em seu carrinho, sendo que ela nem deveria abusar do açúcar devido ao seu tamanho. Ela pegou vários doces, como marshmallows, bolos e bolinhos de chocolate, refrigerante e outros itens. A mãe de Megan não concordava com o que a filha estava pegando, mas nada fez para impedir que a filha levasse tanta comida rica em açúcar, que com certeza poderia ser fatal para a saúde dela. Quando fazemos compras, a Megan fica chateada comigo, quando eu digo que ela não devia comer doces. Eu tento comprar lanches mais saudáveis, como batatas, mas a Megan come bastante doce. A luta infeliz de Tara Taylor com excesso de peso atingiu seu auge aos 35 anos de idade. A mulher, que era mãe de duas crianças, se sentia tão envergonhada de seu tamanho que até se recusava a sair de casa. No entanto, Tara tomou a decisão mais corajosa de sua vida, ao cogitar uma cirurgia bariátrica e mudar o seu estilo de vida para recuperar a sua confiança e se tornar uma mãe orgulhosa mais uma vez. Um dos maiores objetivos da paciente era de recuperar a sua autoestima e ser capaz de acompanhar seus filhos, algo que ela não estava sendo capaz de fazer há muito tempo, devido aos seus problemas relacionados ao peso. Tara foi clara quando disse que sentia uma enorme dor em todo o seu corpo, tudo isso porque ela pesava mais de 270 quilos, como a maioria dos pacientes de quilos mortais. Mas, mesmo assim, ela conseguia ajudar a sua mãe na cozinha. Em certo dia, as duas resolveram fazer uma deliciosa salada de batata. Tara estava reclamando de dor enquanto fazia sua parte na cozinha, mas isso não a impediu de continuar preparando a comida. E podemos ver que, em um certo momento, ela até resolve provar a salada diretamente da colher que estava utilizando para mexer. Apesar da refeição de Tara não ser a que mais tinha quantidade de alimento, isso não faz dela menos calórica. Tendo visto que no prato da mulher podemos notar alguns alimentos, como pedaços grandes de frango frito, arroz, molho de carne, salada de batata e algo que parenta ser um hambúrguer para acompanhar. A própria Tara disse que sempre que terminava de comer, sentia nojo de si mesma. Muito provavelmente porque ela realmente não queria ter um apetite tão alto, a ponto de comer aquela quantidade de salada de batata acompanhado de muitos outros alimentos. Mas e aí, você lembra dessas refeições absurdas? E conhece outro participante que devorou muita comida no programa? E diz aqui embaixo quem são eles. E se você gostou e ficou até aqui, deixe um eu fiquei e depois eu vou lá no seu comentário te agradecer, fechou? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.